Ele Tirará o Coração de Pedra Ele Tirará o Coração de Pedra E Parar de Você Também É Só Esperar Um Momento Que O Vento Vai Bater O Vento Vai Bater Não Sei De Onde Vem Nem Para Onde Vai O Vento Vai Bater O Vento Vai Bater Não Sei De Onde Vem Nem Para Onde Vai Mas O Vento Vai Bater Ele Tirará o Coração de Pedra Tirará O Coração de Pedra Te Dará Um Novo Espírito Pra Viver Bem Melhor Ele Faz Novas Todas As Coisas E Parar de Você Também É Só Esperar Um Momento Que O Vento Vai Bater 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh